Pela voz do trovão, corisco intenso, clama que a natureza impera um ente, que singe do ar o dia, o véu ridente, que veste de atra noite um manto denso. Pasmar na imensidade é crer o imenso, tudo em nós o requer, o adora, o sente. Provam-te olhos, ouvido, peito e mente, no meu ouço, eu olho, eu sinto, eu penso. Tua ideia, ó gran ser, ó ser divino, minha vida se me dá um mortal desmaio, males que sofro e males que imagino. Nunca em piedade em mim fez bruto ensaio, sempre, até das paixões no desatino, tua clemência meia, temi teu aio. Amém. 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 Amém.